Você acompanha a partir deste momento o programa Mercado e Companhia. O programa tem como objetivo abordar assuntos da economia local, estadual, nacional e internacional de maneira prática e compreensiva. Nesta edição, conto com a presença do professor doutor Daniel, doutor em Economia e Ciências Políticas e o professor Anderson, coordenador do curso de administração da CESUMAR, que estarão comigo debatendo os efeitos do crescimento populacional de Maringá na economia regional. No ar, a partir deste momento, o programa Mercado e Companhia. Fique conosco. Você que nos sintoniza agora, você está no programa Mercado e Companhia. No programa de hoje, vamos debater sobre o crescimento populacional da região de Maringá. Temos aqui hoje o professor Daniel, doutor em Economia e Ciências Políticas e temos também o professor Anderson, mestre e coordenador do programa de administração da CESUMAR. Essa semana tivemos a notícia, uma notícia do IBGE, que Maringá atingiu uma população fixa de 385 mil e 700 habitantes. Isso fixa, porque se pensarmos em população flutuante, daquelas pessoas que passam boa parte do dia dentro de Maringá, certamente atingimos já os 500 mil habitantes. Bem, nos próximos, a informação traz ainda que nós temos, de 2012 até agora, a taxa de crescimento populacional anual chega a casa dos 8%. Ora, desnecessário dizer que nos próximos 10 anos seremos aproximadamente 800 mil habitantes. Ou seja, se pensarmos numa população flutuante, Maringá estará, a região da Grande Maringá, vamos chamar assim, nós estaremos batendo a casa de um milhão de habitantes. Vamos dar uma olhadinha na tela comigo para acompanhar a matéria que foi notícia da semana. O Paraná é o sexto estado mais populoso do Brasil e Maringá é a segunda maior cidade do interior. Mas será que as pessoas sabem quantos habitantes vivem por aqui? Hoje, acho que uns 500 mil, né? Não, não faço ideia. Nem arrisca um palpite? Ah, está em torno de 450 mil, por aí. Mas 150 mil? Não. Mas nem ideia? Nem ideia. Nem um chute? Uns 500 mil habitantes. Não vou arriscar. Para quem não sabe ou errou, aí vão os números. Hoje, Maringá tem 385 mil 753 habitantes. É, e não para por aí. Do ano passado para cá, houve um aumento de mais de 18 mil pessoas. Se esse crescimento continuar acelerado, segundo o IBGE, daqui três anos, a cidade de Canção vai chegar aos 400 mil habitantes. O cálculo é feito pelo IBGE de 10 em 10 anos. A cidade tem crescido e está entre as sete mais populosas do sul do país. Este avanço, segundo o chefe do IBGE de Maringá, tem explicação. O IBGE, ele tem uma série de informações que ele dispõe para fazer o estudo. Então, seja o crescimento do último censo, número de nascimento, número de óbitos, emprego, trabalho. Enfim, em cima desses dados, ele fez a projeção para Maringá para 385 mil habitantes. Ou seja, estamos próximos aí dos 400 mil? Devemos chegar aí, no máximo, dois ou três anos, nós estaremos uns 400 mil habitantes. Dos mais de 385 mil habitantes, não estão incluídos os estudantes que moram por aqui. Eles são classificados como população flutuante. Se estivessem na contagem, o número de pessoas subiria, e muito, na cidade. E não só os estudantes, mas Maringá, por ser uma cidade polo, ela tem uma população flutuante bem grande, na área de saúde, na área de trabalho, enfim, ela recebe um fluxo de pessoas grandes. Vejam que hoje, vamos colocar assim, com aproximadamente 400 a 500 mil habitantes, nós diríamos aí na economia que nós atingimos maturidade industrial. A região, para maiores esclarecimentos aí do público que nos ouve, que nos vê, quando a região atinge maturidade industrial, significa que ela já não depende dos órgãos públicos para o desenvolvimento. Ela já atinge a iniciativa privada, já promove esse desenvolvimento. A questão que nos chama a atenção é o que será Maringá, o que será o mercado da região de Maringá com 800 mil pessoas? Porque vocês podem nem acreditar, mas vai acontecer. Nós atingimos maturidade industrial e daqui para frente, eu diria para vocês, ninguém segura mais Maringá, certamente seremos, nos consolidaremos como a segunda ou terceira cidade da região do Paraná em desenvolvimento, em crescimento. Então, vamos ouvir agora, para nos posicionarmos em relação a esse momento que Maringá deve viver, como que está Maringá, como é que, professor Daniel, como é que você vê esse movimento, esse crescimento da demanda da região, da grande Maringá, vamos chamar assim, e qual o efeito disso sobre as indústrias, sobre a economia regional, sobre a economia do Estado e da região de Maringá? O que a gente pode perceber, professor, é que Maringá tem aumentado não somente em número de pessoas, mas também com relação à qualidade da renda das pessoas, quer dizer, a massa salarial também em Maringá, ela é relevante, ela é grande. Então, o que a gente imagina é o seguinte, que, como foi bem dito na reportagem, que a cidade alcança agora esse nível, esse status, essa massa crítica de gente que está trabalhando, que está consumindo e produzindo, a importância do Estado, ela se reduz como um incentivador da economia e se torna muito mais relevante naquilo que deveria se concentrar realmente, que é tratar da saúde, da segurança, da educação, nos seus níveis básicos. Por quê? Na parte industrial, a cidade já é referência nacional quando se fala em a produção agrícola. A cidade também já possui várias indústrias que operam a nível nacional também em comercialização de produtos e serviços. Então, agora o importante é começarmos a perceber que a Maringá tende a evoluir ainda mais também em serviços e em uso de recursos, especialmente quando se fala em tecnologias. Por quê? Porque a tecnologia vem para agregar valor, para aumentar o rendimento daquilo que nós já fazemos hoje. Então, na área agroindustrial também, na área de indústrias também em Maringá, comércio também em Maringá, ela é polo comercial, inclusive internet. Nós temos lojas aqui em Maringá que operam nacionalmente em comércio eletrônico, que são referência também. Então, isso tudo vem para colaborar para que Maringá continue a crescer ainda mais. E com 800 mil pessoas em Maringá morando, fora a população flutuante, quer dizer, a região próximo a Maringá, que chegaríamos a um milhão de pessoas, aproximadamente, a região metropolitana, os efeitos são ainda mais notórios. Daqui a 10 anos, vamos pensar o seguinte, eu sempre falo, compara com a economia brasileira com a economia de outros países. No caso dos Estados Unidos, eu falava ontem em salário de aula para os alunos, que é difícil uma coisa que você coloque lá que não dê certo. Maringá está alcançando quase esse status também. Se você fizer qualquer coisa, só não dará certo se faltar realmente um mínimo de gestão. Naturalmente, a coisa já vai andar para funcionar. E, professor, quando pensamos em... Quando falamos de 10 anos, 10 anos pode ser uma parte de nossas vidas. Mas, para uma cidade, para uma região, 10 anos não é absolutamente nada em termos do que existe de perspectiva pós esses 10 anos. Professor Anderson, como é que o senhor vê, como é que o Conselho Regional de Administração, como é que a Associação Comercial da região vê essa perspectiva, dessa expansão da demanda sobre a indústria, sobre o comércio de Maringá? Eu acho que vale a gente ressaltar aqui, o Daniel certamente coloca alguns pontos, e a gente relembrar a questão histórica de Maringá. Que Maringá, há 15, 20 anos atrás, ela já era referência como centro atacadista. Então, nós tínhamos, há 15, 20 anos atrás, nós já tínhamos empresas aqui que tinham atividades a nível nacional. Passado um tempo, essas empresas baixaram o seu fluxo, caiu, e a gente está voltando a ser referência no mercado de produtos, nesse ramo atacadista. Então, é um outro polo. Maringá, ela está virando referência, como já é na questão de ensino, saúde, eventos, e daí você mencionou a questão, nós temos aqui o APL de software. Maringá é uma cidade virtuosa, de natureza, ou seja, ela foi pensada por todos nós, a gente pode se colocar aqui também assim. Então, a questão da visão de futuro, o senhor faz questão, questionamento a respeito da associação. Então, a associação comercial, o CODEM e a prefeitura também apoiando, tem aquele planejamento para Maringá 2030. Então, existe um planejamento que a gente menciona aqui, onde a iniciativa privada toma as rédeas do desenvolvimento de futuro. Aquilo que a gente via 20, 30 anos atrás, que o governo tinha que ditar regras, não, hoje é a iniciativa privada que determina isso. Então, Maringá tem uma tendência aí para também puxar aqui os polos de indústria moveleira, que tem aqui, Carana, Arapongas, mas também vim para cá. Por quê? Pela facilidade do comércio, que é um polo comercial aqui dentro, mas também como referência nacional. Certamente, ainda temos muito mais para falar sobre esse momento que Maringá vive e o que nos espera aí nos próximos 10, 15, 20 anos. Vamos chamar a nossa vinheta. No próximo bloco, vamos debater um pouco sobre o que será do emprego. Uma cidade que sai de 400, 500 mil habitantes e que nos próximos 10 anos deve bater a casa dos 800 a 1 milhão de habitantes. O que acontecerá com o emprego, a demanda por profissionais, a demanda pela qualificação nas mais diversas áreas profissionais. Fique conosco. O que acontecerá com o emprego, a demanda pela qualificação nas mais diversas áreas profissionais. Seja bem-vindo ao programa Mercado e Companhia. Você que sintonizou agora o programa, nós hoje temos um tema em evidência que durante a semana nos trouxe uma grata surpresa, que Maringá atingiu os 385 mil habitantes como população fixa e mais, cresce a uma taxa aproximada de 8%, uma taxa populacional. Essa taxa de crescimento populacional certamente nos levará nos próximos 10 anos a algo próximo de 800 mil habitantes. Se considerarmos a população flutuante, aquelas pessoas que vêm trabalhar, que vêm estudar e que retornam às suas cidades, Maringá nos próximos 10 anos deve chegar próximo a 1 milhão de habitantes. Podem acreditar. E certamente, se já não é, deve se tornar o oásis dos negócios do Paraná. Então, isso tem um efeito direto sobre o comércio, sobre a indústria, sobre a educação, sobre a demanda por profissionais para atender esse crescimento populacional. Atingimos ponto de maturidade industrial. Daqui para frente, quem manda é a iniciativa privada. Quem manda são as empresas. Quem manda, cabe ao Estado, nesse momento, gerenciar esse desenvolvimento regional, que certamente vai colocar, deve colocar, Maringá, como hoje já é, notícias no cenário nacional, no que se refere a desenvolvimento e qualidade de vida. Temos aqui o professor Andes Torejani, temos o professor Daniel, que nos ajuda a discutir esse tema. Então, eu vou perguntar ao professor Andes. Professor, como é que o senhor vê a demanda por profissionais para atender esse momento que Maringá deve viver nos próximos anos? Bom, essa área da questão da empregabilidade, vamos colocar assim, de três anos para cá, existe uma defasagem. Ou seja, existem mais vagas do que profissionais capacitados. Nós estamos falando daqueles profissionais que não necessitam de capacitação para assumir seus cargos. Então, as empresas estão em busca desses profissionais e eles não existem no mercado. Aí, vale ressaltar que existe, já de seis a oito anos atrás, o conhecimento dessa necessidade. Isso, a gente lembrando de Copa e das Olimpíadas. Então, nesse mercado que o turismo vai fazer crescer nessa curta temporada, reflete nos demais segmentos da economia. E nós vemos uma necessidade latente com pessoas com uma segunda ou até mesmo uma terceira língua. E na capacitação das engenharias, gestão, propriamente dito, que é a minha área, a nossa área. Então, existe uma propensão de futuro muito boa para o profissional, no bom sentido, de qualquer área. Aqui em Maringá, a gente vê que vêm profissionais do país inteiro trabalhar aqui, ou seja, na área do ensino, saúde, eventos. Tem muita gente organizando eventos aqui em Maringá e que vêm pessoas de fora para organizar aqui. Assim como Maringá, um exemplo aí, os bufês de Maringá, eles vão prestar serviço no país inteiro, porque não tem essas capacitações lá. Então, de futuro aqui, nós estamos bem. Professor Daniel, esse momento certamente deve trazer uma nova perspectiva da gestão. Não só da iniciativa privada, como também da iniciativa pública. O Estado deixa de ser, propriamente dito, o empreendedor e passa a ser um controlador. Quando nós atingimos essa maturidade industrial, as preocupações do Estado já começam a se deslocar para outras atividades, como segurança, como a manutenção, o trânsito. Certamente o trânsito vai explodir em breve em Maringá, mas existe a parte boa desse desenvolvimento. Verdade. O senhor acredita? Tem volta? Eu acho que não, professor. Graças a Deus, não temos volta, porque quando a gente pensa em crescimento, nós temos que realmente imaginar que nesse ritmo e com esse volume de recursos que aflui para Maringá, como dissemos agora há pouco, Maringá é um polo agroindustrial, quer dizer, a produção que vem primariamente da terra fica em dinheiro. Aqui também, boa parte dela, que resulta em investimentos em indústrias, em empregos e mais negócios, etc. Então, o que nós temos é um processo que já assume uma energia, uma força inercial, quer dizer, estamos avançando e isso, para poder frear, vai gastar muito mais energia, que não compensa para a gente. O senhor falou em trânsito agora há pouco, eu discuti com alguém há alguns dias atrás, que Maringá já deveria pensar, coisa que São Paulo não fez direito há muito tempo atrás, em considerar a possibilidade de instalar aqui na nossa região o metrô. O que? O metrô? Mas olha, para onde nós vamos, não é? Então, um projeto nesse sentido, ficaria muito mais barato pensar-se sobre isso agora do que daqui a 30 anos, quando nós estivemos com cidades, já fui para Maringá continuamente. Nosso destino é daqui a pouco estarmos já ligados com o Mandaguari e também conectados com cidades mais para fora da nossa região. Então, é tão interessante esse aspecto de trânsito, de mobilidade urbana e das questões econômicas que envolvem isso, que na sala das pessoas esses dias, conversando com um colega, ele comentou que na cidade vizinha, Marialva, um terreno que recém abriu agora se vende por R$ 80 mil, em Marialva, não em Maringá, em Marialva. Então, quer dizer, os efeitos do crescimento de Maringá já começam a transbordar e alcançar a nossa região próxima aqui. Então, nós temos que pensar agora num planejamento que envolva mais que só transporte de massa via ônibus, mas sim uma coisa com qualidade. Perfeito. Essa discussão sobre o processo de desenvolvimento regional traz com ele outras discussões, outros debates. Recentemente, nós vimos uma discussão se teríamos um problema de uma bolha imobiliária. notem que uma cidade que deve sair de 400 mil habitantes para 1 milhão de habitantes nos próximos 10, 15 anos, não tem nem bolha ainda. Não dá tempo. Não dá tempo ainda. A bolha não tem como. O que certamente nós teremos nos próximos 10 anos é muita construção civil, muita demanda por mão de obra, empreendedorismo aflorando em toda a região. Eu digo para conhecidos, para alunos mesmo, e repito aqui, este é o momento de investir no seu próprio negócio. Com o planejamento. Este é o momento de você buscar uma estrutura, montar uma estrutura comercial, porque nos próximos 10 anos você fará parte dessa história comercial, desse desenvolvimento que certamente vai acontecer. Você pode nem acreditar. Você pode falar bem assim, ah, é loucura, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, 800 mil habitantes. Você pode realmente não acreditar. Assim como, há 100 anos atrás, todos que estavam lá em Paris não acreditaram quando Santos Dumont decolou com aquele avião do solo. Então, você pode não acreditar, mas não se preocupe. Vai acontecer. Vai acontecer. E mercado em companhia vai acompanhar passo a passo esse desenvolvimento da região. Vamos às nossas considerações finais. Qual é a mensagem, professor André, que você deixa para essa juventude que está buscando oportunidade, para o empresário que quer consolidar o seu negócio nesse momento? Suas considerações finais. Bom, eu tenho dito sempre para esses jovens empreendedores, tenham uma boa ideia, mas também empreenda de forma organizada. Ou seja, planeje suas ações. Coloque no papel as suas condições, analise o mercado, estude com seus fornecedores. Entenda que a gente realmente vive um momento, não vou falar único, mas especial, onde a propensão de termos um futuro de sucesso é muito grande. Se você conseguir cumprir com a programação estabelecida, a chance de sucesso é muito grande. E para isso nós estamos aqui para te ajudar. Obrigado, professor. Professor Daniel, só para acrescentar, para trazer mais um pouco a discussão, notem que mesmo com um cenário econômico não favorável, inflação, aumento do dólar, taxa do dólar explodindo, mesmo com a perspectiva negativa, Maringá está despontando no país, na economia nacional. Imagine, então, se crescermos a PIB chinês de 7% ou 8%. Então, professor, como é que são considerações finais sobre esse momento que Maringá está vivendo? Essa colocação sobre o PIB chinês eu acho que é relevante, professor. Porque quando a gente pensa sobre a China, a Turquia também cresceu bastante, a 7,5% do ano passado, que foi um índice importantíssimo. Quando a gente pensa nesses países, nada impede que a nossa cidade represente e produza localmente, em nível microeconômico, esses mesmos resultados. Quer dizer, o país nosso está crescendo ano passado a 0,9%, esse ano a 3%, mas Maringá pode ter um PIB diferente. Como a gente percebe que tem? Porque ela está crescendo. Então, o nosso PIB local aqui, inclusive isso é um bom argumento de trabalho de pesquisa econômica, professor, o nosso PIB local aqui é superior ao nacional. O que eu posso imaginar e dizer para as pessoas que não assistem é considerar o seguinte, se você tem uma pequena ideia, uma ideia sobre um conceito de como ganhar dinheiro, o modo mais fácil de fazer isso virar realidade para você é você vir para a faculdade, sentar com a gente aqui e discutir. E se você não quiser pagar um consultor, eu acho que não é uma má ideia. Você pode fazer o quê? Você pode vir aqui estudar com a gente. Faz administração, usa a sua ideia, discute com os professores, as pessoas vão estar sempre à disposição. Nós discutimos todo o tempo com muitos alunos. Alunos nossos já botaram um negócio na cidade, já estão trabalhando, estão desenvolvendo. Quer dizer, você depois de quatro anos vai ter uma faculdade terminada, um curso concluído e um conceito que vai estar amadurecido, como você também já é mais maduro. Quatro anos de trabalho, de estudo, é pouco para quem vai construir o seu futuro. Então, estamos aqui para isso. Planejamento. Essa é a chave de sucesso. Planejamento. Se você pensa em abrir um novo negócio, plano de negócio, planejamento, porque o mercado é favorável à sua iniciativa. Bem, mercado e companhia vai ficando por aqui. Quero lembrar a vocês que o programa estará disponível na TV Sesumar e estará disponível na internet. Então, você que ligou agora, sintonizou agora, vale a pena ver este programa, porque nos próximos programas vamos continuar dentro dessa abordagem de desenvolvimento regional. É um momento ímpar na história de Maringá e que certamente deve gerar políticas públicas, mexe com a segurança, mexe com o trânsito, mexe com o empresário, mexe com o morador e certamente mercado e companhia vai atrás dessa notícia, vai atrás dessa informação para deixar você sempre por dentro do que está acontecendo em Maringá, no Paraná, no Brasil e no mundo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto